Obrigado, Tati. Agora vamos direto para Campo Grande com Gerson Vassov, que está na Assembleia Legislativa acompanhando a sessão desta quarta-feira e traz para nós aí o que está sendo pautado. Bom dia, meu amigo. Exatamente. Bom dia para vocês, bom dia para todos aí em Três Lagoas. Hoje nós temos quatro projetos que foram votados aqui na sessão de hoje, mas tem um entre eles que chama a atenção e que é o principal projeto votado por aqui hoje, que é a LDO, a Lei de Diretrizes Orçamentárias para o Exercício de 2025. Todos os anos nós acompanhamos a votação desse projeto. É um projeto aí que traz as diretrizes e também o valor do que vai poder ser gasto no próximo ano. Então sempre é feita essa votação um ano antes, por isso agora está sendo votada a LDO de 2025. Conforme consta nesse projeto de lei, a meta da receita total em valor corrente, estimada pelo governo do Estado para o próximo ano, é de R$ 26 bilhões e R$ 400 milhões. Além de orientar a elaboração da Lei Orçamentária Anual, a conhecida LOA, a LDO também estabelece as metas e as prioridades da administração estadual e dispõe também sobre a política de aplicação das agências financeiras oficiais de fomento e também sobre as alterações na legislação tributária. Então hoje ela foi votada aqui em primeira discussão, ela foi aprovada. A gente também sabe que ela passou na semana passada pela CCJ, Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Ela passou por unanimidade entre os parlamentares, então ela é constitucional, agora veio para a primeira votação. E o presidente da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul, deputado Gerson Claro, ele garantiu, então, ele disse que a LDO, ela deve ter aí a sua votação terminada até o dia 16 de julho. Foi a primeira votação, nós ainda vamos continuar acompanhando o calendário aqui da LEMIS para saber quando vai ser essa segunda votação. Se ela sofrer emendas, ela volta para a Comissão de Constituição e Justiça, aí volta para a plenária para ser votada novamente, então ainda tem aí um caminho até ela ser de vez aprovada aqui na Assembleia. Mas o presidente, então, deputado Gerson Claro, já garantiu que ela vai ser votada até o dia 16 de julho. Bom, além disso, nós tivemos outros projetos de lei aqui. Um do deputado estadual, Raxioca, da União, essa proposta aí de lei dele institui o Dia da Agricultura Irrigada, em Mato Grosso do Sul, que a ser comemorado anualmente no dia 15 de julho. Lógico, se ela for aprovada também nas próximas discussões por aqui. Também foi votado um projeto do Poder Executivo e também um outro projeto do deputado Paulo Corrêa, do PSDB. Então, esse foi aí o resumo da sessão de hoje, mas também tem agenda ainda aqui na Assembleia Legislativa hoje, tá? Hoje vai ser realizado aqui o nono seminário estadual de enfrentamento à violência contra a pessoa idosa, tá? Ele vai ser realizado hoje à tarde no plenário, Júlio Maia. Lembrando que tem transmissão ao vivo pelos canais da Assembleia Legislativa e tem início esse seminário à uma e meia da tarde, tá? A iniciativa aí é da Frente Parlamentar de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa e atende a propositura do coordenador do grupo de trabalho, que é o deputado estadual Renato Câmara, do MDD. E aí, o que chama atenção nesse seminário hoje é que vai contar, então, com a presença de lideranças do setor para a palestra e, entre elas, o representante do Ministério de Direitos Humanos e de Cidadania, o secretário nacional de direitos da pessoa idosa, o Alexandre da Silva. Então, uma importante figura do cenário nacional para discutir esse assunto hoje aqui na Assembleia, junto aos nossos parlamentares e a demais representantes desse setor que vão estar presentes também, lembrando, a transmissão é ao vivo pelos canais da Assembleia Legislativa, Israel. Tá certo, meu amigo. Muito obrigado aí pela sua participação, acompanhando de perto a sessão aí na Assembleia Legislativa. Uma ótima tarde de trabalho para você, Gerson. Bom trabalho, Israel. Bom trabalho para vocês em Três Lagoas e até amanhã.